Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje, a temática novamente vai tratar do racismo na sociedade brasileira. Para contribuir com esse debate, contamos com a presença da professora Maria Rita Pidutra, do ativista social Gustavo Rocha, o Gug. Também a presença da secretária adjunta de desenvolvimento social aqui da Prefeitura de Santa Maria, Tauane Melo. E do cacique da etnia Guarani e também professor Guarani, Jonathan Benítez. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença e a disponibilidade de vocês de virem aqui ao Parlamento Municipal debater um tema tão caro para a sociedade mundial. Gostaria de iniciar, primeiro pelas mulheres, iniciar pela professora Maria Pidutra. Professora, a senhora, como nós conversávamos antes do início do programa, a senhora foi a terceira mulher negra a concluir o curso de doutorado aqui no FSM. Em educação. Em educação. Isso demonstra um pouco que o acesso de negros e índios a essas etapas da academia, com o mestrado e doutorado, ainda é restrito. Por outro lado, o acesso e a permanência de negros, por exemplo, nas universidades federais, segundo uma pesquisa, a desigualdade sociais cor ou raça no Brasil, divulgada pelo IBGE em 2019, mostrou que pela primeira vez o índice de alunos pardos e negros nas universidades públicas ultrapassou o índice de universitários brancos, chegando a 50,3%. A senhora acredita que, sem as cotas, a gente teria esse cenário ou seria praticamente impossível? De forma nenhuma. As cotas foram um divisor de água, possibilitando que nós derrubássemos essa barreira da invisibilidade de negros e indígenas e pessoas com deficiência e pessoas pobres nas universidades federais. Por outro lado, eu entendo que esse dado do IBGE é muito interessante. Por quê? Porque a política de cotas, as ações afirmativas facilitaram a autodeclaração. Então, as pessoas mais se autodeclararam pardas, vamos dizer que seja, aumentou o número de pardos. Mas não significa que a gente vá resolver o problema da desigualdade, porque o nosso problema no Brasil é a desigualdade social. É essa desigualdade. Para resolver, nós temos que ter acesso à educação. Com essa crise financeira que nós temos, com os baixos índices salariais das famílias pretas e pardas e indígenas, significa o quê? Que se não houver política de permanência nas universidades, nós não conseguiremos ver esses alunos formados. Guga, nesse estudo também, mostra que, por outro lado, o acesso de jovens negros a outras etapas, outros níveis de estudo, como, por exemplo, o ensino fundamental e médio, aumentou, se comparado, desde 2016. Mas ainda está muito aquém do que deveria ser já, que, segundo dados do IBGE, entre pardos e negros, o Brasil hoje tem em torno de 56,2%. Juntando pardos e negros, é a maioria da população brasileira, segundo dados do IBGE. Como fazer para, digamos assim, ter esse avanço também no ensino médio e no ensino fundamental, mais acesso, garantir mais a permanência desses jovens e dessas pessoas negras e índios na educação. Perfeito. Agradeço pelo espaço. Sim, Matheus, nesse sentido, como a professora Maria Rita estava falando, penso que lutar, as cotas, as ações afirmativas, foram, sim, e são um grande avanço, são uma medida reparatória, não é um benefício que está sendo dado, mas é uma cobrança histórica da população negra, da população indígena, dos movimentos sociais. Mas lutar pelas cotas nas universidades e pela permanência dos alunos tem sido um grande desafio. Os coletivos com uma afronta, que fiz parte quando eu entrei na primeira vez na FSM, foram muito importantes, porque a gente percebia a universidade como um espaço que não foi feito para as pessoas negras, como a Maria Rita disse, não foi feito para pessoas pobres, pessoas indígenas. Então, não há uma diversidade que essa cidade brasileira não se vê representada dentro da Universidade Federal. das universidades federais. Então, as ações afirmativas, além dessa reparação histórica, são também um ato simbólico dessas pessoas negras, dessas pessoas indígenas, nesses grupos étnicos das universidades. A permanência é outro grande desafio, e a gente precisa também avançar para as cotas nas pós-graduações, a gente precisa ver professores negros, a gente precisa dos negros e negras também, e outros grupos étnicos, nos espaços decisórios dessas universidades também. Nas coordenações, nas pró-reitorias, em toda a vida acadêmica. E a gente precisa avançar nesse sentido, e muito nas licenciaturas, também a gente precisa de bastante professores e professoras negras se formando, e tem saído diversos professores e pessoas graduadas, nesse sentido, para partir sim para fora, para o ensino básico, e que a lei 10.639, que é também uma ação afirmativa, nesse sentido, seja efetivada, porque a lei existe, mas ainda falta muito ela avançar nesse sentido. Mas a gente precisa sim, lutar por permanência, por cotas nas pós-graduações, e seguir avançando, e seguir lutando por essa medida reparatória, que é muito importante para a gente desenvolver enquanto sociedade. Então, Anne, o que a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município tem feito nesse sentido, de tratar a questão da desigualdade e linkada com a questão da cor da pele, por exemplo? Quais políticas de enfrentamento ao racismo têm sido feitas aqui em Santa Maria? Bom, primeiramente, obrigada também pelo convite para participar do debate. A Secretaria, agora, durante a pandemia, conforme nós estávamos conversando antes, nós temos, a gente é separado por regiões, cada serviço é separado por regiões. Nós temos o CRAS Oeste, nós temos o CRAS Leste e o CRAS Norte. E além do Uncreas, nós temos um Uncreas aqui em Santa Maria. Enfim, cada região tem o seu estudo, tem um mapeamento acerca dessas pessoas, só que não é diretamente ligado à questão racial. Então, creio que isso seja uma das medidas urgentes que nós temos que enfrentar aqui em Santa Maria, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente já veio crescendo, bastante. A Secretaria já discute essa questão? Sim, sim. A gente já cresceu bastante, porque até 2017 era totalmente diferente. Os serviços eram com pessoas concursadas, eram com pessoas terceirizadas. Então, a gente já vem crescendo, vem discutindo isso agora, principalmente porque são concursados, são servidores efetivos. Então, creio que a partir de então ficaria mais fácil a gente conseguir fazer esse mapeamento de cada região, ver onde a população se concentra. Aqui nós sabemos quais as regiões são mais vulneráveis, mas não no sentido racial. Nós sabemos assim quais as regiões são mais vulneráveis, a questão do Crasoeste, Crasoeste. Mas, creio que seja uma das medidas urgentes é pautar a questão racial mesmo. Seguindo na temática educação, Jonathan, segundo reportagem publicada na Agência Brasil, no site da Agência Brasil, em abril de 2019, o ingresso de indígenas às faculdades teve um crescimento também considerável, desde 2010 até 2019, quando foi publicado esse texto. em 2010, segundo dados, tinha mais de 2.700, 2.723 alunos caloros que estavam ingressando, indígenas ingressando nas faculdades. Esse número comparado a 2017 aumentou 9,4 vezes pulando para 25.670. É um avanço, analisando os números, considerável. eu queria saber, aqui na realidade de Santa Maria, tanto na etnia guarani quanto na etnia caigã, que são as duas etnias que tem aqui no município, você percebe esse ingresso maior dos indígenas no estudo, na universidade? Você consegue perceber isso aqui na realidade local? Bom, obrigado pelo convite. Bom, a gente percebe, sim, porque houve um grande avanço sobre essa educação que é direcionada aos povos indígenas, principalmente aos povos indígenas. Quando se fala em povos indígenas, ela não discute sobre a questão de uma etnia só, é uma nação indígena, porque a universidade tem essa visão de receber os estudantes indígenas de todo o Brasil. Ela não escolhe a etnia para os alunos ingressarem na universidade. E hoje eu vejo a educação entre os povos indígenas, principalmente para o guarani, e como estou vendo também, o avanço grande dos meus alunos que estão sempre engajados na educação, porque quando se fala em uma dificuldade entre a visão dos povos indígenas no Brasil, nesse município também que a gente vive meio escondido, meio afastado da sociedade não indígena, então com essa visão os alunos sempre querem avançar na educação, que avançar, levar mais estudo para adiante, ingressar na universidade, que principalmente é muito importante quando se fala em educação indígena. Professora Maria Rita, a gente falava acho que nos bastidores e até no início do programa e a senhora comentava isso, da questão muitas vezes da invisibilidade do negro do índio da não inserção da não ocupação dos espaços da não visibilidade muitas vezes. Senhora professora doutoranda fazendo uma reflexão do ponto de vista capitalista nós vivemos num mundo capitalista não seria melhor para o capitalismo ter essa parcela significativa e muito significativa de negros e índios incluídos, inseridos, consumindo, produzindo e gerando lucro. Por que que isso de certa forma vai na contramão do que pensa o capitalismo? Porque o capitalismo ele tem nas suas bases a exploração de grupos e quem o racismo a escravidão ela nasce com o capitalismo o pai dessa desigualdade é o capitalismo. Então para esse segmento econômico ter um grupo a ser explorado é necessário não é nem conveniente é necessário é necessário explorar a mais-valia de alguém e no nosso caso no caso mundial praticamente os negros foram o grupo mais explorado nesse momento nós estamos num momento terrível de crise né de crise do capital de crise do neoliberalismo e que se tem eu penso que tem que pensar novas estratégias novas estratégias porque não dá para continuar matando e tirando vidas e sugando o que nós temos de mais precioso que nós carregamos de melhor que é a nossa vontade de viver a nossa vontade o nosso objetivo de sermos felizes aqui na terra eu responsabilizo essa situação do capitalismo sabe e tem que se pensar novas estratégias Guga nós falávamos também da autodeclaração a professora Maria toca num ponto que muitas vezes as pessoas na autodeclaração estão se declarando mais pardas e negras mas isso pode não refletir diretamente esse aumento no ingresso da universidade talvez as pessoas não se declaravam antes e estão se declarando mais eu queria saber de ti segundo dados do IBGE a população que se autodeclara preta ou parda no Brasil é em torno de 56,2% essa população no país está representada nos espaços na universidade enfim tu consegue ver mais esse aumento dessa representatividade queria trabalhar um pouco também desse racismo institucional que nós falávamos como é que tu vê esses números aqui na UFSM então devido a esse racismo estrutural que a gente tanto fala tem falado do Brasil ter sido calcado em cima do racismo e o racismo como a professora Marita falou se alimenta o racismo alimenta o capitalismo e dessa exploração a gente luta ainda muito por representatividade sim e de fato e que ela seja em todos os espaços mesmo a universidade com certeza modificou bastante o cenário da universidade com as cotas as ações afirmativas as cotas sociais as cotas das escolas públicas modificou bastante o cenário da universidade sim mas a gente precisa como eu tinha falado antes lutar por essa permanência a gente precisa ainda lutar por mudança de currículos ainda os currículos das universidades e acho que isso parte muito dessa população negra que entra na universidade começa a mudar todo o cenário toda a dinâmica da universidade como a universidade não tinha sido preparada para pessoas negras sempre pensada por pessoas brancas então a gente percebe também um avanço nas pesquisas uma mudança epistêmica mudança de pesquisas mudanças cobranças dessa população que entra na universidade e não se vê representada a gente ainda precisa avançar como eu também tinha falado nessa questão dos professores negros a gente se enxergar mais nesses professores isso também isso também é simbólico para a gente ter uma professora negra que nem a professora Maria Rita que tenhamos diversas que tenhamos diversos homens e mulheres negras pessoas LGBTs dentro desses espaços porque isso é saudável para uma sociedade mais justa e mais diversa então lutar pela permanência e lutar para que a gente consiga de fato ver essa diversidade representada lá dentro sim mas com certeza modificou bastante o cenário e a gente espera que esse avanço seja constante e que a gente veja essas pessoas também como eu tinha falado nesses espaços de decisão da universidade e não só como a gente via antes não inferiorizando mas antes dessas ações afirmativas a gente via ainda muitos negros e negras nos espaços subalternos é a tia do café era a tia da limpeza e agora a gente tem visto sim essas pessoas ocupando bancos universitários ocupando espaços de narrativas e pesquisas na universidade e isso é muito saudável e que isso realmente a tendência é aumentar é lutar para que isso seja constante então Anny recentemente inclusive até o Guga participou também e várias outras pessoas foi criada uma subcomissão na comissão de direitos humanos cidadania e direitos humanos aqui da câmara de vereadores para tratar questões raciais sexta-feira recentemente sexta-feira passada foi tratado da questão do conselho municipal de promoção à igualdade racial o COMPIR também uma semana depois foi tratado da questão do museu 13 de maio mas com relação ao COMPIR como é que está a situação do conselho hoje quando é que o COMPIR vai começar a funcionar de fato e de direito como é que está a situação assim por parte do município do executivo bom o que nós combinamos semana passada seria o que a gente vai consolidar o conselho com o segmento que nós vamos ter até semana que vem foi dado 15 dias até sexta-feira que vem a gente vai estar analisando a restante da documentação do pessoal que faltava então vai ser dado posse para esses conselheiros em tese seriam 14 entre titulares e suplentes e a princípio nós conseguiremos oito mas creio que a partir da posse desses oito e com a consolidação do conselho eles consigam se articular para trazer mais gente para ocupar as outras vagas então no momento que temos é isso a princípio semana que vem nós fecharemos a questão do conselho que já vem se arrastando há um bom tempo o Guga bem sabe e os conselheiros tomaram posse e vão se articular com o restante da população e eu até gostaria de fazer uma observação em relação a essa fala do Guga e da professora Maria Rita em relação à universidade bom eu me formei na metade de 2018 que além de secretária de junta também sou advogada me formei pela universidade federal de Santa Maria e como a gente havia falado antes na minha turma nós tínhamos um negro e dos meus bichos os que vieram no outro ano não havia nenhum por exemplo e eu vi que isso vem mudado assim quem entrou mais recentemente eu entrei em 2012 então já foi logo no início ali da inserção das cotas não fazia muito tempo e agora também no mestrado em direito tem uma amiga minha uma amiga pessoal negra que entrou também no ano passado mas também ela é uma das únicas então eu acho que isso que o Guga falou é importantíssimo de ir formando mestres nesse caso também não apenas a graduação licenciatura e creio que aos poucos essa caminhada é muito longa e árdua creio que aos poucos a gente vai se consolidando vai indo atrás da desvinculação da desigualdade digamos assim que é aquilo que vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual creio que é uma caminhada árdua e longa mas chegaremos lá Jonathan o Compir se eu não estou enganado também tem assento para os indígenas queria saber assim antes do início do programa a professora Maria Rita relembrou a antiga Casa do Índio que era segundo que vocês falaram que era um espaço que tinha de comercialização dos produtos indígenas e agora trazendo para atualidade com a questão do debate que está na ordem do dia e do Compir que é o Conselho de Promoção à Igualdade Racial qual a necessidade que o Conselho e que espaços mais espaços de debate racial enfim de empoderamento racial fazem falta para os indígenas aqui de Santa Maria na tua visão qual o tamanho dessa falta se realmente faz falta bom acho que ela faz falta sim porque o município vai ter que trabalhar com a questão indígena e ter uma pessoa que conheça a realidade do povo para trabalhar porque para trabalhar sobre essa questão indígena guarani tem que conhecer porque e a gente depende também do município porque a gente pertence a esse município então nós como pessoas que também faz parte do município que precisa trabalhar e que precisa vender ocupar seu espaço na cidade ou em outras várias partes e ela precisa trabalhar junto porque a gente conta com essa ajuda também do município que as pessoas que trabalham que conhecem a realidade do povo para poder trabalhar e a gente precisa muito e com essa história da pandemia também a gente está tendo muita dificuldade né a gente a comunidade está passando por um momento tão difícil e a gente decorre a várias órgãos que trabalham com a gente mas dizem que não tem verba não tem nada então a gente vai por ali então por exemplo na agricultura e na venda do artesanato a gente tem muita dificuldade esse ano com essa história da pandemia professor a senhora também é escritora tem uma experiência em livros infantis a senhora tem uma passagem na sua vida que lhe motivou a fazer isso se eu não estou enganado com o neto da senhora ou neta que sofreu racismo e nós falávamos aqui do compir desses espaços e bom mais de 50% da população brasileira é negras e pardos qual a importância dessa população além de ocupar os espaços se vê na televisão nos livros infantis nas histórias na sociedade qual a importância disso para esse empoderamento e para a diminuição dessa desigualdade a importância é que quando a gente se vê a gente se reafirma quando uma criança vê a Maju Coutinho na TV ela se identifica é a referência então nós precisamos desse desse referencial para quê? para a construção da autoimagem e da autoestima vocês imaginem uma criança negra né que se criou a vida toda no período que a Xuxa era a rainha dos baixinhos naquela época na época das minhas filhas né em que nós não tínhamos na televisão nenhuma referência é o período de construção da identidade né quando eu ingresso na escola até até os 10 12 anos está construindo a tua identidade é claro que a gente pode alterar não tem se altera depois autoimagem autoestima pode se altera né mas tu precisa desse referencial então tu ter positiva né quando nós do movimento negro decidimos que que nós nos chamaríamos movimento negro unificado o que nós estamos dizendo ser negro pra nós é legal nós nos orgulhamos vale a pena sabe e a gente levanta a cabeça e empina o nariz né e com muita honra é isso acima de tudo é a autoimagem é a autoestima tu te ver com as tuas características te aceitar com as tuas características fenotípicas com a cor da tua pele porque no Brasil o preconceito é de marca quanto mais pele mais escura mais vai sofrer o preconceito em função da miscigenação dos teus cabelos crespos o teu cabelo black sabe é achar bonito ai que legal tá o Guga tá ali olha só que legal mãe posso também a criança não eu também posso sabe é uma referência então essa referência essa visibilidade que isso aí passa pela educação né por isso que tem a lei 10.639 né e 11.645 que obrigam o ensino da história da cultura africana afro-brasileira e indígena nas escolas porque todo mundo tem que conhecer a história de todos não só os negros mas principalmente as crianças brancas e como professora essa lei tá sendo levada a risca as instituições estão levando a risca a execução dessa lei é uma política de estado é uma política de estado foi aprovada em 2003 faz faz o que faz 17 anos 17 anos né eu eu acho que se está só que eu pra mim hoje eu entendo assim ó que o racismo é tão forte a gente traz ele vem tão impregnado nas pessoas que de repente tu quer trabalhar e tu não tu não consegue fazer um trabalho legal porque por exemplo eu andei perguntando pra várias pessoas vi várias oficinas e dizendo assim quando eu penso quando eu penso pra vocês imaginarem um negro a questão do negro o que que vem na cabeça de vocês que imagem eu perguntava que imagem vocês tem quando eu falo negro pra vocês é unanimidade foi unanimidade as pessoas dizerem que a imagem que vinha à sua cabeça era aquela aquele quadro do Debré né do escravizado apanhando são duas tem duas imagens que 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 ficou na cabeça de todo mundo que vinham nos livros didáticos entende então quando tu vai trabalhar com a questão racial se tu não tiver uma boa visão o professor ao invés que ele tem que ele tem que trazer a auto-imagem a auto-estima o que sabe o que esse povo contribuiu para a construção desse país se o professor não tem essa visão ele vai começar lá no escravo lá na escravidão nós não negamos a escravidão mas isso foi um mal que nós temos que tirar da nossa mente tirar do nosso corpo sabe então há sim necessidade de preparação dos profissionais que vão trabalhar na educação que trabalham na justiça aí é o caso da juíza que trabalham na assistência social e assim por diante Guga a gente tem visto recentemente inclusive no outro no debate anterior que também nós temos sobre racismo a gente abordou mais até essa questão até pela composição dos debatedores também a gente tem visto recentemente nas redes sociais nas TVs na mídia em geral vários casos de abuso de violência nos Estados Unidos com o Floyd que eclodiu várias manifestações no mundo inteiro aqui no Brasil várias situações Rio São Paulo Rio Grande do Sul e assim por diante em várias partes do mundo e geralmente esses casos são de policiais brancos para com pessoas das comunidades negras né em uma condição social não tão privilegiada é trazendo para a realidade aqui de Santa Maria eu acredito que a juventude negra por exemplo ela está mais exposta a essa violência do Estado e o quanto essa violência que acontece muitas vezes ela é ruim para a sociedade no teu ponto de vista perfeito falando em perfeito o racismo ele é um crime tão perfeito como o Nanga fala que o racismo ele se usufrui de tecnologias que a gente às vezes não consegue falar assim perceber mas as pessoas negras a gente percebe isso no cotidiano tu falaste do racismo institucional nas polícias o racismo como uma prática estrutural é interessante a gente falar que o racismo não é só discriminação é uma estrutura de dominação de poder e de pensamento isso que a Maria Rita estava falando de o que é construído o que foi construído da figura do negro da figura da mulher negra da figura do homem negro no país se o 13 de maio foi essa falsa abolição libertação das pessoas escravizadas 14 de maio começa um novo episódio de cerceamento dessas pessoas dessas liberdades essas pessoas começam o encarceramento em massa o Estado começa a se organizar institucionalmente com a lei da vadiagem a lei da capoeira e outras formas para que a gente limpe e tire essas pessoas de circulação e também é construído a gente tem em mais de 388 anos de escravização construído esse imaginário social que é o que a gente viu até alegado no assassinato do Gustavo Amaral Santamariense engenheiro de 28 anos que o policial foi alegado que o brigadiano agiu em legítima defesa imaginária mas o que é esse imaginário é o imaginário que foi construído que a gente tem há recém 132 anos de abolição da escravatura nesse 2020 32 anos do crime de racismo modificado em lei mas a gente está engatinhando nesse sentido de construir narrativas agora a gente começa a recém a recontar a história são pessoas negras recontando a sua história que a Maria Rita tinha contado porque sempre foi contado por uma branquidade uma branquitude uma categoria que contou a história sempre do negro vitimizado dos negros apoiando nos livros de história dos negros violentos dos negros que não fazem o perfil do cidadão de bem que é muito falado hoje em dia então a gente começa a recontar essa história a partir dos movimentos negros em 78 com o MNU mas também já se organizavam no próprio período de escravização já tínhamos organizações políticas temos Tereza de Benguela que foi dia 25 de julho o dia nacional da Tereza de Benguela ouvia organizações que as pessoas se rebelavam elas tinham consciência de que sofriam não sofriam caladas ouvia os quilombos os quilombos eram espaços de resistência de fuga então havia articulação então tirar também essa desconstruir essa imagem de que o negro sofria calado acorrentado não as pessoas se rebelavam e tinham ciência mas claro o estado se organizou de uma maneira que a gente ainda precisa avançar nesse racismo que é institucional e nas polícias não é diferente e Santa Maria também não é diferente a gente teve aquela festa que ficou tão marcada dia 20 de novembro de 2018 se eu não me engano que foi uma festa que estava acontecendo na frente do DCE da Catacumba onde a guarda municipal chegou de uma maneira super ostensiva e inclusive homens agredindo mulheres colocando na parede então assim aquela festa ali era a festa de encerramento da semana municipal da consciência negra a gente vê diversas outras manifestações que a gente percebe que ainda Santa Maria tem que avançar que as pessoas não estão acostumadas a ver a população periférica e preta no centro vide a batalha dos bombeiros que a gente percebe uma circulação enorme de policiais e cerceamento tem no Taimbé também existem outras o Correp quando a galera preta e da periferia vem para o centro ainda os cidadãos de bem se chocam e a gente tem que avançar nesse sentido e tem que discutir fortemente o racismo institucional dentro das polícias porque ainda a gente sabe que as polícias ainda se baseiam lá naquelas teorias racialistas do perfil do criminoso quem é esse perfil desse criminoso quem é o homem violento quem é a pessoa que eu vou enxergar e vou atravessar a calçada porque que eu aperto a minha bolsa quando eu enxergo uma pessoa negra porque que eu hipersexualizo uma mulher negra porque que eu hipersexualizo um homem negro tudo isso são construções do racismo que é estrutural e é uma estrutura de pensamento porque as pessoas se dizem eu não sou racista mas elas agem de maneira racista e inconsciente e a gente precisa avançar nesse sentido com discussões como essa então Anny voltando um pouco na questão do compir na reunião pública que teve recentemente aqui na câmara promovida pela comissão de direitos humanos se não me engano tu ocupou a tribuna em determinado momento e falou que esse conselho já teria recebido do veículo e computadores de uma emenda parlamentar de um senador queria saber assim de forma bem objetiva como é que está a infraestrutura do conselho assim quando o conselho começar a voltar a funcionar de fato e de direito que infraestrutura ele tem como é que está a infraestrutura dos outros conselhos também aqui em Santa Maria isso exatamente os computadores nós temos seis computadores do compir do conselho da igualdade racial além do carro que veio pela emenda parlamentar do senador Einstein mas a estrutura se localiza na Andradas entre a Serafim e a Duque é bem central lá cada conselho tem a sua sala tem móveis de escritório está equipado no aguardo dos novos conselheiros os outros conselhos seguem essa mesma lógica todos eles estão funcionando lá agora durante a pandemia complicou um pouco eles vão menos comparecem menos fazem os trabalhos de maneira remota mas o conselho está estruturado lá desde faz dois anos antes funcionava aqui na esquina da câmara e mas está tudo está tudo conforme conforme deve ser todos os móveis materiais estão todos lá mesmo só a única diferença foi essa que os computadores e o carro do conselho do compir não dos outros vieram dessa emenda Cacique Jonathan é nós falamos da educação tem um professor guarani lá na aldeia na questão é da que os alunos já estão despertando para essa questão da educação da necessidade vislumbram ocupar espaços na academia mas pegando assim da questão da infraestrutura quais são as principais reivindicações de vocês hoje por exemplo na comunidade guarani e também não sei se poderia falar pela comunidade caigã quais são as principais deliberações e reivindicações dos indígenas hoje em Santa Maria bom eu como professor da língua da minha língua materna eu eu trabalho junto com vários colegas não indígenas que são professores da cidade que vão trabalhar nas escolas indígenas então a gente sempre faz um trabalho em conjunto em busca da melhoria sobre a estrutura porque mesmo que a gente tenha uma escola situada na aldeia precisa de mais espaço porque conforme a família vai se aumentando então precisa de mais espaço então a escola que na minha comunidade guarani temos um os alunos e e aquele espaço a gente está ocupando ali um espaço que foram deixado ali que morava antes da da chegada da etnia guarani ali das famílias mas que com o andar do da carroça a gente precisou bastante do espaço ali precisa mais espaço porque cada vez o aluno vai aumentando então mas a gente sempre trabalhou em conjunto com as professoras debatendo as coisas que a gente precisa o que nós poderíamos melhorar através da educação e porque a gente considera ali as famílias todas ali da aldeia como os nossos alunos né principalmente a gente tem trabalho com a educação da EJA né que a gente faz uma a gente tem uns alunos que são os pais e a gente sempre educação de jovens e adultos né então a gente todos somos alunos lá né então mas a gente conta com a com a só com a secretaria da educação né que melhorasse a qualidade do do prédio também né porque a gente claro que a gente tem mas a gente precisa muito ainda né nós precisamos avançar na educação indígena também pessoal infelizmente já estamos com o tempo estourado a gente teria várias outras questões né o museu 13 de maio e várias outras questões para abordar mas com certeza não faltarão oportunidades queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui ter aceitado o nosso convite né também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo Câmara Debate Tchau 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 Tchau